Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como comprar SDAO pelo celular atendendo a pedidos aí do pessoal que está com essa dificuldade, não tem computador e pelo celular você compra a qualquer momento. Então vamos lá pessoal Primeiro de tudo pessoal, vocês tem que ter cadastro na Gate Hill e na Binance, tá bom? Como que você vai estar fazendo? Você tem que ir na Gate Hill, copiar a carteira da Gate Hill e na Binance, mandar o SDT para a Gate Hill para assim estar comprando as moedas SDAO Então vamos lá pessoal Entra aqui na Gate Hill Logar aqui na Gate Hill E aqui eu venho em carteira, tá pessoal? Aqui nesse menu aqui embaixo Aqui embaixo no canto inferior direito, carteira E aqui pessoal, você vai pesquisar aqui ó, depósito E aqui você vai pesquisar por USDT aqui em cima ó, USDT E aí você seleciona ela, clica nela novamente E aqui gente, e aqui pessoal, você vai escolher a rede, tá? Vamos escolher aqui a rede da Binance A gente está pagando poucas taxas Tá bom? Aqui a BSC Esta aqui ó Agora vamos ter que só copiar o endereço da carteira Copiar Agora vamos lá na Binance Logo na Binance Clica em carteira também, aqui no canto inferior direito Clica USDT Aqui ó, saque Cola o endereço da carteira Escolhe a mesma rede que a gente escolheu lá Na corretora Gate Hill BEP20 BSC Tem que escolher a mesma rede, tá pessoal? Se você escolheu outra rede lá Você escolhe também aqui A mesma rede que vocês escolheram lá Se não, vai dar errado Então vamos escolher aqui BEP20 BSC E vamos clicar em Confirmar Olha aqui ó BSC BEP20 Para não ter erro, tá pessoal? Para não ter erro Tem que ser a mesma rede nas duas BSC BEP20 Agora selecionou Clica em confirmar Aqui vamos colocar na quantidade Vou clicar em máximo aqui ó Máximo Que é tudo que eu tenho E vou clicar aqui em saque Agora um resumo e clico em confirmar Já está efetuando Já está efetuando O saque Agora vamos aguardar Aqui as duas sem seguranças Vamos estar Colocando aqui A do e-mail e a do celular E clica em enviar Então galera Vamos ver aqui ó Já caiu Olha aí ó Já caiu aqui os 200 dólares Então agora a gente já pode Estar fazendo a compra Da nossas SDAO Aqui no menu aqui embaixo Pessoal Você clica aqui em câmbio Aqui pessoal Já está SDAO Mas aqui você clica aqui em cima Em cima dessa palavra Você pode pesquisar pela moeda Clicando aqui em pesquisar Aí você coloca aqui ó SDAO Se não tiver Aí aparece ela para comprar Com o SDT E com o Ethereum Nós vamos clicar aqui com o SDT Aqui Vamos deixar Limit Ordem Limit Aqui o valor Vamos deixar esse aqui ó O valor é esse mesmo 18 E aqui pessoal A quantidade Mais embaixo Vou colocar aqui ó 100% Aqui ó Tem 100% Tem 75% Eu vou colocar 100% E aí clico aqui Em comprar Clica em confirmar Agora eu vou colocar Minha senha de segurança Você coloca a sua E confirma Pronto A gente já fez a compra Agora eu vou clicar aqui Em carteira E vou verificar Quanto que eu tenho E qual moeda Eu tenho né Conta spot Clica aqui E aqui vocês já vão ver aqui ó SDAO Eu tenho Eu tenho Eu tenho E aí